Oi gente, bem? Estou ao vivo? Hoje eu vou praticar Zumba e eu espero contar com a nota de vocês para isso, tá? Deixa eu colocar um ponto aqui porque esse veio com suporte, tá? O jogo, tá? Vai ser para o jogo de Nintendo Wii. Vem com suporte para dar mais mobilidade, né? Vamos lá. Vou dar o play aqui. Vamos lá, Zumba. Começando. Olha lá. Começou. Aumentar o trato. Começou. Lá pessoal da FISC de Casimiro. 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 Vem, vem. Bote. Vem, vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou deixar uma pergunta para vocês, responderem aí nos comentários. Você sabe quem que é o criador da Zumba? Qual é o objetivo da Zumba Fitness? Se eu quiser saber a pergunta, saber a resposta, deixa nos comentários, viu? Vamos lá, vamos lá. Começou. Vamos lá. 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 303.713 pontos. Nossa! Dançar soa muito, hein? Vou trocar de música. Tem que ver quanto tem de bateria, que tá quase acabando. Vamos ver as próximas. Essa vai ser boa, viu? Dance with myself. Essa é do Billy Island, que fizeram a oração própria pra Zumba Fitness. Vou lá tocar ela. Só colocar o controle aqui. Porque... Mas tem que pausar aqui, senão... Já viu, né? Oi, Billy. Tudo bem? Vamos lá. Vamos mais uma. Pra... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?